Olá, olha nós aqui outra vez, né Filipe? Oi, tia! Ei! Todo mundo voltando. Esperando aí a galera, né? Oi, tia! Oi, Yasmin! Oi, Luiz! Bom dia! Bom dia, Luiz! O que aconteceu? Oi, tia! Oi, tia! Oi, Luiz! Oi! Oi, Tia Patrícia! Oi, de novo, tia! De novo aqui, né? De novo! O que vocês receberam? Mas na aula anterior, falei para que vocês se inscreverem no meu canal, tá aqui, ó. Falei na aula anterior. Ah! E aí, já se organizando, Geografia, página 142. Oi, tia! Oi, tia! Oi, tia! 142, tia! 142! Então, nós vamos voltar aqui, né? É o mais atitude. É o mais atitude. É, Bia, seu áudio, seu áudio tá ruim, né? Júlia, tá comendo uma frutinha, Júlia? Oi, tia! Oi! Vamos lá, minha galera! Todo mundo aí, chegando! Que página, tia? Que página, tia? Isso, Sarinho, muito bem! É o que, João Lucas? É o que eu falei, eu falei a página errada para a Maria Clara. Vixe! Ai, ai, hein? Faltam ainda dois minutinhos, né? Vamos esperar aí. Galera, voltando. Que página mesmo? 143. Geografia. Tia. Oi. Olha a minha câmera. Não, tô vendo. Tô louco. Tô louco, sua câmera. Ei, Belinha! Tudo bem? Bom dia de novo, tia. Bom dia de novo, honrizinho. Tô fazendo um lanchinho aí, Belinha. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco, 144, 145, né? É, 143 agora. Nós vamos começar a pesquisar de vocês, a tarefa de casa. Pronto, 10h50, vamos então começar. Bom dia de novo, como vocês falaram, né? Só que agora, geografia na página 140 e 3. Aqui na última aula, deixei como uma tarefa, né? De como tem as respostas pessoais aí, pra vocês realizarem. Porque falando sobre o alimento e o desperdício. Nós vimos aqui nesse capítulo a desigualdade social, que afeta também a população pobre quanto ao alimento. E o desperdício por qualquer um, que a gente não pode desperdiçar alimento. Lembra que nós comentamos muito sobre isso na aula passada? Cada um fazendo a sua parte também. Muitos falaram, tia, minha mãe sempre fala, olha, coloca no prato só o que você vai comer. E é isso mesmo, tá? Porque eu ouço a minha mãe falar, desde quando eu era pequenininha, é isso que ela fala ainda, tá? Tia. Ah. É, quando eu vou no restaurante, a minha mãe fala pra colocar no prato só o que eu vou comer. Aí, às vezes, eu coloco um pouco mais e quando eu sobro, ela fala que eu tenho olho grande. Ah, fala mesmo. Ai, eu também. É uma expressão assim, né, Júlia? Olho grande, expressão assim. Colocou o que não deveria ter colocado, né? Colocar o que é o suficiente necessário pra sua alimentação naquele momento. Então, vejam bem como os pais, né, desde lá da nossa casa, os pais já ensinam que não podem acontecer o desperdício de alimento. E há muitas ainda falam assim, eu falo assim com os meus filhos, tem muita gente passando fome, vai desperdiçar alimento. Atenção, isso mesmo. Então, eu vou compartilhar aqui. Sim, você pode repetir o que você falou? A minha internet parou. Nós estamos na página 143, falando sobre essa atividade aqui, tá? Ai, aqui, ó. Estamos falando sobre o desperdício de alimento que não pode acontecer. Então, ó, número 1. Você já presenciou alguma cena de desperdício de comida? Conte para os colegas e o professor. Às vezes, a cena a gente vê até na nossa casa mesmo, ou até eu mesmo faço parte dessa cena aqui, não é? Quem foi que fez? Júlia? Eu... Posso falar, tia? Sim, já presenciei desperdício de comida em restaurante quando as pessoas sobram no prato, ou até quando as comidas são preparadas e não são consumidas. E lembra que a Tia Patrícia falou lá da lei número 8.137 de 1990? O que a Júlia falou é isso mesmo. Antes, assim, as instituições, né? Até mesmo das igrejas que fazem os eventos, né? Restaurantes, o que sobrou ali, lógico, em bom estado, não é? Comestível ainda, limpinho, tudinho. Doavam para instituições. Mas aí, a partir de 90, de 1990, uma lei de número 8.137, dizendo que isso não poderia mais acontecer. Porque a pessoa que você doou esse alimento, passasse mal uma instituição, né? Por exemplo, de idosos ou de crianças, se alimentaram e passaram mal, você que doou o alimento teria que responder por isso. Então, muitas instituições, muitos eventos de igreja, restaurantes, não fazem mais essa doação por causa dessa lei aí, tá? O número 2. Você lê o texto que existem atitudes, essas daqui, olha, que podem reduzir o desperdício e que nós podemos fazer na nossa casa. Com a ajuda de um adulto, faça uma pesquisa e cite projetos que são criados para reduzir mais ainda o desperdício de comida. Vocês encontraram algum projeto? Eu encontrei dois na minha pesquisa. Tia, eu encontrei três. Encontrei três. Eu posso ler os meus, tia? Eu não fiz, não. É, mas era para ter feito o que ficou como tarefa de casa, né? O Oreso. É, Júlia, eu posso ler? Sim, que pode. Projeto de lei conhecido como Lei do Bom Samaritano. Esse projeto permitirá, se for aprovado, que pessoas ou empresas fossem, fossem, porém, doação a pessoas carentes de alimentos industrializados ou preparado, ou preparado em casa, de dano ou morte causados à pessoa que consumiu, ou a pessoa que doou, não será culpada. Outro exemplo é o projeto Fruta Feia, em Lisboa. O tomate manchado, a cenoura torta, o morango pequeno, tudo é vendido por o menor preço. Hum... Não dá para vender, né? O agricultor, o morango ficou pequenininho, não vende. O que pode? Eu posso ler, tio? Então, ficou pequeno, vai lá e vende para um preço bem acessível, né? Legal também esse projeto. Fala, Raio. Eu posso ler a 1 e a 2? A número 2. Nós estamos na número 2. Acondicione os alimentos corretamente. Aproveitar os alimentos em sua totalidade, não descartar apenas pela aparência e a conservação de alimentos. Tá, que projeto é esse? É o projeto de... Eu peguei num site de pesquisa para reduzir o desperdício de comida. Ah, tá. Yasmin. Tia, eu estava escrevendo 3, aí eu vou ler esse daqui. Você sabia que quando... Imperfeitos são perfeitos. Você sabia que quando uma fruta ou legume não é produzido no padrão para venda, por ser maior ou menor do que o normal ou com um formato diferente. Ela é despeditada para evitar que isso aconteça. O casal Roberto e Natalia ainda fundou a fruta imperfeita. Um comércio de fruta que estão fora do padrão estética do mercado, mas possuem o mesmo valor do que se ou não, e que são produzidos por pequenos produtos. Ela ressalta a importância da compra de alimentos imperfeitos como uma maneira de valorizar a agricultura familiar, que além de preservar a biodiversidade local, produz com menos ou nenhum agrotóxico e respeita os ciclos naturais. Muito bem, isso aí mesmo, né? Porque se não usa agrotóxico, não fica aquela fruta bonita, grande, né? Foge dos padrões do que as pessoas buscam nos supermercados, né? Aquela fruta bonita, brilhante ali, que é cheia de agrotóxico, né? Então, quer dizer, fugiu do padrão, faz um preço acessível, isso mesmo. Bruna? Tia, o meu, os nomes dos projetos são Taverna Orgânica, Fruta Imperfeita e Gastromotiva. Todos ajudando contra o desperdício de comida. E a fruta imperfeita ajuda os vendedores a reduzir os preços quando uma comida está, não está... Espera aí, Tia, o que é que você fala? Não está... E o projeto Fruta Imperfeita serve para os vendedores abaixarem o preço das frutas quando não tiverem com uma cara boa. Tipo assim, Tia, porque essa palavra eu vou pedir depois pra minha mãe. Olha, não, né? Não está dentro do padrão de venda do produto, não é? Aham, muito bem. Sara, você levantou a mão? Não, eu não sei, não. Então, vejam bem, muito importante mesmo isso que vocês falaram. É bom a gente conhecer que quando a gente fala de desperdício, a gente fala de projetos, é bom a gente saber desses projetos que acontecem. Que não tem gente parada aí, tem gente movimentando isso aí. Eu também aqui na minha pesquisa, eu pesquisei, coloquei aqui dois projetos que eu achei interessante. O Mesa Brasil, que o SESC realiza. E aí, tem até essas lives que estão acontecendo, os cantores, que eles fazem pra arrecadar alimentos pras pessoas carentes. Eu vi algumas que têm esse projeto aqui, ó. Chamou minha atenção. Falei, eu vou pesquisar sobre esse projeto. É o Mesa Brasil, realizado pelo SESC. É uma rede nacional de bancos de alimento contra a fome e o desperdício. Muito legal. E também a comida, um projeto chamado Comida Invisível, que é muito bacana também, tá? Então, vamos lá. E aí, tem um gráfico de alimentos produzidos e o desperdício. Então, olha, nós temos aqui, 60% são consumidos, mas 40% são desperdiçados. 40% do que é produzido no Brasil vai para o lixo. Que coisa triste, hein? Para o lixo. Segundo as informações aqui. Quais estratégias podem ser adotadas para diminuir isso aqui, gente? Posso não, né, tia? Pode. Para não chegar a essa estatística que fala. Para não ter muita comida jogada no lixo no Brasil, nós teremos que colocar só o que a gente aguenta comer para abaixar o desperdício no Brasil. Aqui também, tipo assim, você colocou, mudar o hábito, né? É porque as pessoas, elas se colocam muito no prato e não vão aguentar tudo mesmo. Isso, mudar os hábitos, né? Do que você falou mesmo aí, de desperdiçar a comissão na nossa casa. Campanhas também são muito importantes, né? Fazer campanhas educativas. Ó, mais o quê? Incentivar os projetos esses que vocês colocaram aí. Tia, posso ler o meu? Usar as cascas, usar as sementes. Tia, posso ler o meu? Isso, Yasmin. Evitar o desperdício também, como se usa os grãos, né? A semente. Usa cascas. Tia, posso ler o meu? Fala. Diminuir os impostos para diminuir o preço final do produto. Os consumidores comprarem somente o necessário. Tia, eu coloquei... Tia, eu posso ler o meu? Posso ler o meu? Na aula. É a três? Sim. Eu coloquei. Não comprar muitos alimentos em promoções. Colocar apenas o que vai comer no prato. Não jogar comida fora e congelar as sobras. Isso mesmo, Mayla. Tá vendo? Você começa ali na sua casa, com você. Aí pode colocar também para fazer campanhas, tá? É incentivar esses projetos que nós acabamos de falar. Que eles precisam ser incentivados para eles continuarem. Tá bom? E aí... Eu coloquei dois. Eu coloquei assim no outro. Você também tem que comprar só o necessário no supermercado. Pois tem mais gente precisando. Pois é. E você compra aquele monte. Sabe que não vai ser consumido. Estraga, joga fora. Ótima dica também aí, hein? São coisas que nós podemos fazer. E aí, número quatro. É... Continuação mesmo. Ainda número três, né? Que você vai fazer em sua casa. Vocês até colocaram. E a número cinco aqui é interessante, ó. Com a ajuda de um adulto. Pesquisa e dados sobre a fome do Brasil. Luiz Paulo, o que você encontrou aqui sobre essa questão? Qual foi a sua pesquisa? Que dados você encontrou sobre a fome do Brasil? Tia Patrícia até falou na outra aula, né? Quantos milhões de brasileiros aí estão passando fome? Tanta comida aqui jogada fora. Tanta... 40% da comida feita é jogada fora. É muita coisa, né? Muita coisa. E aí? Como é que ficam os dados aí da fome no Brasil? Eu posso falar... Fica maior do que... Era pra ser. Não era pra desperdiçarem comida. A comida que era pra ser desperdiçada, eles poderiam estar dando pra pessoas necessitadas. Eles poderiam estar dando pros cães, se tiverem... Também não seja comida estragada. Se a comida tá estragada, realmente não tem o que fazer. Não, aí não. Aí já é outra coisa, não é? É, aí porque não deixou de comer. A pessoa fica doente. Tia, posso falar minha pesquisa? Pode. Em reportagem publicada em 5 de agosto de 2019, da revista Superinteressante, entre 2015 e 2017, o número de brasileiros desnutridos era de 5,2 milhões. Entre os períodos de 2004 a 2016, 2013 a 2015, o total calculado era de 5,1 milhões. E dois anos antes, de 5 milhões. O índice mais baixo continua sendo de 2010, quando cerca de 4,9 milhões de brasileiros paravam, passavam fome. Fome. A fome no Brasil é um problema que ainda existe. A fome no Brasil é um problema que ainda existe. Existe. Ô, tia, eu passo o Léo Mel, a minha pesquisa? Pode. Eu coloquei. Há muitas pessoas famintas no mundo, enquanto as pessoas com salário bom estão comprando muita comida, jogando fora 60% e jogando fora. 60% da comida é consumida e 40% é desperdício. O Covid-19 pode levar 256 milhões de pessoas à fome. Misericórdia. João Lucas, você colocou o quê? João Lucas. Tia, eu não consegui fazer. Era só pesquisar, hein? Então, isso mesmo, pessoal. O que vocês colocaram ali, em 2018, mais ou menos, que a Júlia falou, né? Mais de 5,2 milhões de brasileiros passam necessidade de fome. Lembra que a Tia Patrícia falou, na aula passada, a informação? A fome atinge 5,2 milhões de pessoas no Brasil. Um número que supera a população do Uruguai, que tem 1 milhão e 700 habitantes. Então, veja bem, no Brasil, mais de 5 milhões de pessoas passam com fome. E isso aí é pra vocês refletirem, tá? O que que eu tô fazendo na minha casa com alimento? Estou desperdiçando? Ai, se eu tinha esse hábito, eu não vou fazer mais isso. Porque agora eu vi, através da minha pesquisa, através da atividade, quantas pessoas que passam fome? Quantas? E nós estamos falando? Nós não estamos falando de um número pequeno, não, tá? Nós estamos falando de um número grande, absurdo. E isso vai lá na página 144. O desenvolvimento humano. Quando a gente fala do desenvolvimento humano, desenvolver, não é? Mas aí, como é que tá? Nós vimos que na desigualdade social, o que que acontece ali? Pessoas que passam fome, que não têm uma educação, que não podem ir pra escola, que têm que trabalhar. A educação não é para todos, como deveria ser. O número de analfabetismo ainda é grande e não poderia existir, porque tem escola e a criança, o lugar dela é na escola, não é? A saúde, a falta de saneamento básico, tudo isso. Como que acontece esse desenvolvimento humano, tudo isso acontecendo? Então, olha aqui, ó. Você estudou diversas características sociais da população brasileira, desde lá a abertura do nosso capítulo. Como a educação, o analfabetismo, a saúde, a esperança de vida. Esperança de vida melhor. Além da renda e da desigualdade social. Então, aqui, né, pessoal? Se não tem uma renda, a família não tem uma renda nem para o básico, então, coloca a criança, a pessoa trabalhar muito cedo, aí ele não vai pra escola, aí ele fica analfabeto, né, começa a trabalhar muito cedo, não tem saneamento básico, então a saúde também é prejudicada, não tem uma alimentação saudável. Todas essas características estão interligadas, tá vendo? Se não vai estudar, porque vai trabalhar muito cedo, o que que vai acontecer? Ele vai ser analfabeto, vai ter condição de ter uma profissão pra ganhar, ter uma renda, pra ter uma vida confortável? Não vai, por isso que estão aqui, ó, estão todas interligadas. Quando os habitantes de um país, estado ou município, estudam com muitos anos, vivem bastante, né, se alimentam melhor, tem um conforto, então vivem bastante, tem uma renda considerada alta, esse local apresenta alto índice de desenvolvimento humano. Grifem esse parágrafo aqui, ó, quando os habitantes de um país, um estado ou município, a população, os habitantes, as pessoas estudam por muitos anos, chega uma faculdade, tem um curso superior, se alimenta bem, vive bastante. Tem uma renda considerada alta, porque estudou, vai ter uma boa profissão, vai ganhar bem. Então, aqui a gente fala que o índice de desenvolvimento humano é alto, é óbvio, né? Mas, por outro lado, ao contrário disso, quando a população vive pouco, por quê? Frequenta escola por poucos anos, às vezes não faz nem até o quinto ano, tá? Tem uma renda que não supre a sua necessidade básica, o que é básico para ele. considera-se que esse local apresenta baixo desenvolvimento humano. Grifem esse parágrafo aí também. Então, quer dizer, se tudo aqui acontece, tem uma renda alta, vive bem, tem uma casa, um conforto, se alimenta bem, o índice do desenvolvimento humano é alto, lógico. Mas, se nada disso acontece, o desenvolvimento humano vai ser baixo. E olha aqui, gente, nesse mapa aqui que interessante. Olha, Brasil, desenvolvimento de 2010. Veja bem, nós temos aqui o nosso mapa do Brasil, né? Olha, os estados. e aqui nós vamos ver na legenda o desenvolvimento humano. Se é branco, se tá na cor branca, é o desenvolvimento baixo, que é isso aqui, ó. Vive pouco, frequenta a escola por poucos anos, tem uma renda baixíssima, que não dá nem pra ele comprar o básico. Isso é nível baixo. Então, ele tá representado aqui pela cor branca. Aqui, escureceu mais um pouquinho aqui, de baixo para o médio. Essa cor aqui é o médio. Essa daqui escureceu mais um pouquinho, olha. Mais laranjinha. É de médio para alto. E o vermelhinho é o desenvolvimento humano alto. Vamos ver aqui, então, aqui, o mapa. Vamos ver o nosso estado? Qual é o nosso estado? Um espírito santo aqui. De médio ou alto? Espírito santo. De médio ou alto? Então, o espírito santo está aí, no desenvolvimento de alto, de médio ou alto? Vamos ver aqui, então, onde está o alto? Olha, no sul. Santa Catarina. Santa Catarina. No Paraná. No São Paulo. São Paulo. São Paulo. Rio de Janeiro. Santa Catarina e Rio de Janeiro. O que é que é que é toda hora? Ô, tia. Pera, tem um pouquinho ali no Distrito Federal. No Distrito Federal. No Distrito Federal tem um pouquinho. capital do país, né? E aí, pessoal, a nossa preocupação é essa cor aqui, não é? Vamos lá? Bom seria se fosse tudo no vermelho, se tivesse... Ai, que é o certo, porque todo cidadão tem direito de uma boa alimentação, uma boa educação, não é? E olha aqui no norte, olha, o Amazonas, tem muito índio aqui, muita população indígena aqui, não é? O Acre, o Pará. Olha, é a região nordeste do Paulo. Vocês já ouviram falar que a região nordeste é a região mais pobre? E olha aqui, veja bem aí, tudo branco. Meu Deus, isso é preocupante, não é? A gente aprende aqui agora, olha, o que é esse baixo desenvolvimento? E a gente olha, eu pesquiso um mapa desse aqui e a gente entende, não é? Sabe o que é passar fome, assim, no sentido, nossa, passou meia hora do almoço, meia hora do lanche, tô com fome. Imagina essas pessoas aqui que, às vezes, passam 24 horas sem comer, não é? Ou, quiçá, tenha uma refeição por dia. Então, vejam bem a área da região nordeste, pessoal. Isso aqui, olha, tem um baixo desenvolvimento humano. Quer dizer que, olha, muitas pessoas que não têm uma renda, que não dá nem pra comprar o básico, muita gente aqui que não estuda porque tem que trabalhar, né? Tu vai pra escola, deixa a escola pra ir trabalhar, não é? Então, vejam bem que pegou aqui, olha, a região nordeste. Poxa, gente. Tem um áudio ligado aí, tá incomodando, ó. E tem vezes que a gente reclama da vida que a gente tem. Ai, Lorena. Tem gente que reclama da vida que tem. Não valoriza o que tem, não é? Isso mesmo. Pessoas que estudam, tem, em lugares bons, tem condições de ir pra uma faculdade boa, que reclama da vida que tem. Desperdiça isso, não é, Lorenzo? Tem toda essa oportunidade de chegar até uma faculdade boa, fazer um curso superior, tem um curso superior. Tem essa chance e aí não dá valor, não é? Desperdiça essa oportunidade. E a gente vê aqui, olha, o que é o baixo desenvolvimento, onde está o baixo desenvolvimento do nosso país, né? Então, vamos lá. Vamos aqui. O índice de desenvolvimento humano, olha, tem as siglas IDH, é o dado usado para analisar a qualidade de vida de uma população. Os critérios usados pelo IDH são o grau de quê? Escolaridade, o que que eles pesquisam? A renda e o nível de saúde. Então, nós vamos aqui ver esse gráfico que varia de 0 a 1. Quanto mais perto de 0, mais baixo é o desenvolvimento humano de um lugar. Quanto mais perto de 1, é melhor. Então, vamos ver aqui no nosso gráfico. Vamos fazer uma análise aqui no nosso gráfico. Perto de 0, o desenvolvimento humano é baixo. Mais perto de 1, é melhor, né? Então, vamos lá visualizar aqui. Em 2010, 0,727. E aí, de 2010 para 2012, de 727 foi para 736. De 2014, 0,752. Aí, até chegar 2017, 0,759. Vamos ver aqui a interpretação do gráfico. Com base no gráfico, respondo as perguntas. Como está o IDH do Brasil ao longo desses anos? O que que foi acontecendo aqui? Aumentando. Só aumentando. Só aumentando. Está aumentando. Crescendo. Mas aqui, esse crescimento é muito ou pouco? Pouco. Pouco. Tia, o Brasil está crescendo aos poucos. Pouco a pouco. O Brasil está crescendo aos poucos. Pouco a pouco. De 2015 a 2017, eu não estou de 1 em 1. Ai, que feio. Então, olha só. Como está o IDH do Brasil ao longo dos anos? Nós vamos aqui de 2010 a 2017. No gráfico aqui, nós percebemos que tem crescido pouco. Tem crescido pouco, evoluiu pouco. 53. Mais ou menos, desde 2015, o aumento, olha, foi quase insignificante. 7, 8, 9. Ele cresceu pouco. Percebemos aqui. Mas quando chegou aqui em 2015, o que que a gente percebe aqui? Um aumento bem insignificante. Um aumento de 1. 7, 8, 9. Não é? Como você explicaria a importância de um país ter um bom IDH? E aí, gente? Para ter um bom IDH, o que que seria? O que que seria importante? As pessoas e crianças precisam de escola e serviços. Isso. Ter uma boa taxa. Aumentar aqui a taxa da saúde, da boa qualidade de vida em si. O que que é você ter uma boa qualidade de vida? Você ter uma boa educação, uma boa alimentação, saúde, um emprego, que você tem uma renda, que dá para você ter uma vida boa, estável pelo menos, não é? E aí nós conseguiremos que isso aqui aumente. Então, a gente percebe que aumentou um pouco. E aqui, em 2015 a 2017, foi um aumento quase que, olha, que insignificante, não é? Então, como você explicaria a importância de um país ter um bom IDH? Aqui que vocês podem colocar, todos, né, cidadão, ter qualidade de vida. Que quando eu falo qualidade de vida, eu estou englobando isso tudo aqui, ó. Uma boa educação, saúde, escola para todos, hospitais para todos. Todo cidadão merece ter alimento, ter uma boa alimentação, tá bom? Na letra A, como está o IDH do Brasil ao longo desses anos, cresceu pouco, sendo que em 2015 a 2017, esse crescimento aqui foi quase insignificante, tá? Tia, eu coloquei na A, aumentando cada vez mais, é sempre maior que a metade. E na B, eu coloquei pessoas aprendendo cada vez mais a ciência e conviver a história humana e até sobre si mesmo. E comida, e casa boa. Casa boa, qualidade de vida, né? Acrescenta ali, ou seja, todo cidadão tem direito a ter uma qualidade de vida. Tia. Ah, Lorenzo, achei confusa a sua resposta, tá? Porque aqui foi aumentando pouco, tá? O aumento aqui foi pouco, sendo que aqui de 2015 a 2017, quase insignificante, tá bom? Melhora a sua resposta aqui na letra A. 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 Tia. Oi. Eu coloquei na letra A, está aumentando de pouco a pouco a qualidade de vida. Na letra B, eu coloquei que o país está evoluindo para melhor qualidade de vida. De pouco a em pouco. Isso, porque quando você fala qualidade de vida, você está falando o quê? Do direito à educação, à saúde, ao lazer, não é? Isso mesmo. Parabéns. Ok, pessoal? Você colocou o quê, Felipe? Eu coloquei... Eu coloquei... É do de baixo, né? É. Eu coloquei... Bom, o IBH mostra aqui... A maioria das pessoas tem saúde e educação. Eu coloquei... Educação. Bom. As pessoas têm que ter o quê aqui? Eu não entendi não, tá, Felipe? Eu vou falar mais alto. O bom IBH mostra que a maioria das pessoas tem saúde e educação. Ah, agora eu entendi. Pode complementar assim, ó. Vírgula, ou seja, vírgula, qualidade de vida. Tá? Maria, você colocou o quê, Maria? Eu coloquei... É importante porque se tiver um IBH bom, significa que as pessoas têm uma boa qualidade de vida. Isso mesmo. Lembrando sempre o que é qualidade de vida, hein? Se alguém perguntar. Qualidade de vida, conforto, saúde, educação, boa alimentação. Todo cidadão tem que ter esses direitos. Interessante, não é isso que a gente vê, né? Tia Patrícia e a Bruna, posso falar a minha resposta? Vamos lá. As pessoas, em geral, têm que estudar, ter saúde, emprego bom, salário bom, enfim, boa qualidade de vida. Isso mesmo. E aí, então, nós vamos ter, ó, um bom desenvolvimento humano. E não vê isso aqui, né? Desse mapa aqui, branco aqui, desse desenvolvimento tão baixo. Principalmente aqui na região Nordeste. Né? Região mais pobre do nosso país. Ok? Virando aqui a página seguinte. Página 146. Vamos lá, nós temos mais um gráfico aí. Vamos fazer um... Ô, tia, eu não consegui fazer a D. Qual D, Doutora? Aqui? A D da página 146. Ah, tá, vamos falar agora. Mas é tão simplesinha, Júlia. Aqui, ó. Grupo com menor índice de analfabetismo. A população branca, lá no gráfico. A população preta. A população parda. É só escrever na frente qual população que é. Grupo com maior índice de analfabetismo. Olha a cor. Vai lá no gráfico. É o quê? É a população o quê? Preta, branca ou parda? Só escrever na frente, tá? Gente, uma coisa que eu percebi é que se você for ver como que o racismo ainda existe em todas, o preto é o que tá mais alto. A cor preta. Olha, no Brasil. No Brasil, o verto, que mostra o preto, né? O vermelho, o sudeste, o corpo branco. Nordeste, no sudeste, no sul e no centro-oeste. É o Maidão. Vamos ver, então. Ó, leia o gráfico a seguir e faça o que se pede. Brasil. Analfabetismo. Pessoas com 15 anos ou mais de idade, por cor ou raça, seguindo, segundo as grandes regiões de 2010, tá? Foi do ano de 2010 esse gráfico aqui. Então, veja bem, gente, sobre analfabetismo, né? Então, a pessoa analfabetizada, ela não sabe nem ler e nem escrever. Pessoas com 15 anos ou mais, olha só. Pessoas com 15 anos ou mais de idade, analfabetas. E aqui, ele quer mostrar por cor ou raça. Então, nós temos aqui, nível de Brasil, a região norte, nordeste, sudeste, né? Nós entramos aqui, ó, sul e centro-oeste. Aqui, nessa cor aqui, é o total de analfabetos. Aqui, é o total de analfabetos branco, da cor branca, né? Aqui, dessa cor aqui, verdinha, são os analfabetos de cor preta e aqui, o azul de cor parda. Então, vamos fazer aqui, gente, analisando aqui. Vamos lá na nossa região, sudeste, vamos ver aqui, analfabetismo. Total, geral, mas olha branco, quanto? 3,8. Isso. Também tem isso. Em todas, o branco é o menor. Vamos analisar a nossa região primeiro. A preta, ó, olha. 8,9. Olha, no nordeste, 22,22. Nada, peraí, vamos aqui analisar a nossa vida. Vocês ficam assustados, né? Com a estatística, né? Que horas a aula termina? Eu sei, na hora eu vou falar. Eu sei. Onde diz assim? Eu sei que aqui chama atenção, né, Luiz? Chama. Mesmo. E aqui, que eu não consigo ler porque alguém riscou o meu livro. Parda. Parda, né? Então, aqui, ó, nós fizemos a análise do nosso estado. E aí, o Luiz foi até já chamando atenção aqui. Tia, olha o nordeste. 22,26. E tia, se a gente pensar bem, tudo isso veio lá atrás, que os brancos tinham mais direito do que os negros, os pretos, que a gente viu em história. E em Júlia, isso mesmo. Foi a Bruna. Foi a Bruna. Foi a Bruna, tia. Ah, Bruna. Isso mesmo. Isso não começou de agora, né? Todo esse preconceito, essa compreensão, é desde lá quando começou a história do Brasil. Isso mesmo. Então, vamos lá. E aí, nós vimos lá no mapa, porque o IDH aqui está tão baixo, né? Olha. Então, vamos lá. Qual é o assunto do gráfico? Circula essa informação. Onde que traz a informação? Aqui no título, né? Então, vocês vão grifar aqui de um lado. Onde eu posso? Vocês vão grifar aqui, ó. Brasil, analfabetismo. Geralmente, no gráfico, o mapa é o título que traz a informação, o assunto, não é? Esse aqui é sobre o quê? O nosso país é sobre o analfabetismo e aí traz essas informações que são pessoas com 15 anos ou mais de idade, tá, pessoal? Lembrando aqui, tá? Tem esse porém também, tá bom? O que a legenda do gráfico indica? As pessoas brancas, pretas, pardas e o total de pessoas analfabetas com mais de 15 anos. O total de pessoas com as cores branca, parda e preta. O que é negro? Nossa, com população, né? Isso mesmo. Tá, posso? Tia, tia, eu coloquei que o laranja é o tanto de parda, as brancas... O laranja é o tanto de parda, o verde... O verde é o tanto de pessoas pretas e o roxo é o tanto de pessoas... Ah, pera, tá muito confuso, tia, o que eu escrevi? Tia, você vem pela conta, a legenda e vai escrever. Mas são pessoas o quê? Pessoas o quê, Júlia? A informação do gráfico são o quê? Pessoas? O quê, tia? Analfabetas. Ah, isso mesmo. Muito bem. Aqui, em que grande região você mora? Nós moramos na região... Sudeste. 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 Como são os dados da nossa região? Aí você vai observar aqui e escrever. Tia, posso falar a minha? Ah. Eu coloquei na região sudeste. Ela é a segunda região com menos analfabetismo. Uhum. Aí quem quiser... Tia, posso aqui discriminar por cor também? Pode colocar também. Como são os dados da sua região? Pode ir colocando por cor e colocar a cor da legenda e a cor aqui, a raça da população. Tá bom? Pode discriminar... Eu coloquei na região sudeste. O total de pessoas é 5,5. Total de pessoas brancas, 3,8. Total de pessoas pretas, 8,9. E total de pessoas pardas, 7,3. Isso. Muito bem. Discriminou aqui, né? Pelas cores da legenda e a raça da população. Muito bem. Só pra gente... Tia, você pode... Você pode explicar, C? Eu posso falar a minha de baixo, a minha? A de baixo? Ah, pode. Não, essa da página 147. De baixo. Nós estamos aqui, Carlos. Na 146. Tem que prestar atenção pra fazer a correção. Nós não estamos ainda na 146. Tia, você pode explicar, C? De novo. Ué, você vai vir aqui. Qual região você mora? Região sudeste. Como são os dados da sua região? Aí você vai voltar aqui no mapa, olha. Você pode discriminar por cor. Como está o analfabetismo na nossa região? A cor branca, pode colocar aqui, ó. 3,8. Preta, 8,9. Parda, 7,3. Ah, tá. Obrigada, tia. É só voltar aqui, ó. E colocar, tá? Pra encerrar a letra B. Oi. Na minha B, eu coloquei. A raça que representa cada cor e qual representa o total. Ex-pessoas analfabetas. Isso, tá certo, Lorena. Total, laranja, branca, verde, preta e roxa parda. Isso. E nasceu, eu coloquei, sudeste. Total, 5,5. Branca, 3,8. Parda. Preta, 3,8,9. E parda, 7,3. São os menores dados. Isso, muito bem. Só pra encerrar aqui a letra B. Usando as cores indicadas na legenda a seguir, destaque o gráfico, o gráfico, o grupo étnico com os menores e o grupo com os maiores índices de analfabetismo. A qual vermelhinha? Qual é o grupo com o menor índice de analfabetismo? Menor. Branca. A branca. Vocês vão escrever aqui na frente. Tia! População branca. É do lado, do lado da escrita. Aqui do ladinho você precisa escrever. População branca. E essa cor aqui, grupo com o maior índice de analfabetismo? Preto. População preta. Não, não fala preta, é preta, tá? Oi? Aqui. Na B. Eu posso ler a minha resposta na B? Não, rapidinho, tá aqui. Acabou a aula já. As pessoas brancas, pretas, fardas e o total de pessoas analfabetas com 15 anos ou mais indicadas por cor. Isso, Raio. Muito bem, tá? Pessoal, terminamos aqui. Bom final de semana. Tchau. Tchau, tia. Bom final de semana. Tchau, tia. Bom final de semana. Tchau.